O Conselho de Administração da Petrobras, assunto do Viga também, aprovou ontem um acordo para encerrar processos administrativos e judiciais no CARF, que é aquele Conselho de Administração de Recursos Fiscais, que inclui o pagamento de quase 20 bilhões de reais, Gani. Exatamente. O que acontecia, Colombo? A Petrobras aluga algumas plataformas de petróleo para exploração. Havia o pagamento, uma remessa de lucro, e a Petrobras não recolhia a CID, PIS e COFIS. O governo entendeu que deveria ter o recolhimento desses impostos. Isso ao longo dos anos. Acumulou uma dívida de 60 bilhões de reais. Aí houve um acordo no CARF, justamente para não ir à Justiça, e aí o pagamento de 19 bilhões de reais. Então, com isso... Uma tese é um bom acordo, né? Um bom acordo. Eu acho que o acordo foi bom para ambos os lados, porque o governo, tudo bem que ele não vai receber os 65 bilhões, mas ele consegue fazer caixa agora e recebe os 19 bilhões. Do lado da Petrobras, vamos pensar nos demais acionistas da Petrobras, tirando o governo, que também é um acionista. Então, vai ocorrer uma diminuição do lucro líquido. Agora, a curto prazo teria um impacto, mas se eu pensar a médio e longo prazo, a Petrobras está economizando, porque ela pagaria 65 bilhões e vai pagar apenas 19 bilhões esse ano. Então, eu acredito até que o mercado deva reagir positivamente ou não ter nenhum efeito sobre o preço. Mas acho que é difícil aí uma queda no preço das ações da Petrobras devido a este fato. Pode ser que ocorra outra questão aí no mercado internacional, enfim, e derrube o preço da Petrobras, mas não é o caso. Então, acho que foi um acordo razoável aí para ambas as partes, Colombo. Muito bom.